E esse jogo aqui? Esse jogo parece um jogo indie de terror onde o jogo só salva quando você morre. Chama Anglerfish, um jogo indie de terror que você só consegue avançar morrendo. Chama Anglerfish, um jogo indie de terror. 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 Qual donut? Não tenho nem dúvida. Tá maluco. O jogo só salva quando você morre. Pera, o que? O que tá acontecendo? Anões no espaço. Hit Guy. Ele bate de volta. O Air. Bom, vamos de anões no espaço. Esperando outros jogadores? Pode tomar um ano. Esperar. 2024 tá chegando. É o Game Pass do C64. Do Commodore 64. 1 1 1 1 1 1 Será que você muda a data do meu PC? Não funcionou Meu Stream Deck pode funcionar porque eu mandei a data Ele acha que eu estou em 2024 Calma ai, calma ai Deixa eu reabrir Agora vai Agora vai, agora vai Não vai, ele pode funcionar Meu BS fudeu, vou ter que clicar agora Ninguém tem esse jogo não? Vamos, vamos Mano, não tem nenhum dos jogos Baixando o patch de dia 1, volte quando você tiver 100 anos Esse jogo não faz mais parte do serviço Compre na Steam Me fizeram Mano, me fizeram D e R Existe mesmo? Ué, parece legal esse jogo mano Eu vou comprar esse jogo na Steam Para a sexta do medo, para a sexta do medo, vou comprar e a gente joga na sexta O marketing funcionou Bom, voltando para o jogo De boliche Você precisa de 10 amorinhas para você comprar, para jogar por hoje de graça 9 amoras são 100 dólares Tá, então eu tenho que comprar, gastar 200 dólares para jogar esse aqui Não foda-se, eu desisto Nem foda-se, era tudo um grande truque Era um jogo dentro de um jogo Quantos personagens? Tá Pera, eu estou vestido como uma colegial japonesa? Você Escolha qual desses É a nossa voz Tem o Goulart Tem o Mano Tem o Mano Tem o Mano Ah é Ele São Nossa, eu me arrependi instantaneamente As minhas orelhas vão te mostrar quando você poder interagir com algo Eu sou muito bonzinho Eu posso jogar com o controle? Não Que irônico visto que o meu personagem Tava usando um controle Tá, tem uma musiquinha Uma foto, bom te ver de novo Kurt Russell, foda Eu sou muito fã dele Para aí Acho que é minha filha Ih, chegou alguém Ô, bonita pra que sorte desse jogo, tá? Um jogo por José e Maria João e Maria Ué, acabou a música Baseado numa história real Ok, garotas, estamos aqui Você realmente precisa chamar gente de garotas? Agora, quem vai ser o meu padrinho? Eita, passando uma mulher ali Você sabe as regras A menina que tiver... A garota que tiver mais números ganha o lugar Eu vou conseguir o número dela Você tem até a meia-noite para pegar o número de telefone dela Vamos deixar a melhor colegial ganhar Caras, antes da gente entrar Quem que vai ser o motorista? É uma festa A fantasia Onde eu e os meus casas combinamos De ir vestidas de colegial E a gente está competindo Para ver quem vai pegar o número da gostosa Ah, ótimo É um bar de smoking Agora... Ah tá, é um bar que fumam Agora a gente vai pegar câncer Ei Faz carinho Não dá para fazer carinho O que é isso? Eu virei o Dunk? Por que eu virei o Dunk? Eu virei o videogame Dunk do nada Espera Pausa de ASMR Bro Meu jogo crashou Mano Que porra Eu não queria ser o videogame Dunk Eu apertei X e eu virei o videogame Dunk do nada Eu não quero jogar com ele Eu quero jogar com o boneco padrão do jogo Não vou botar roleta, mano O jogo claramente eu vou morrer toda hora Ok Não vou apertar X Senão eu vou virar o videogame Dunk Ok Tá passando a loira Tá Mano Não tem como fazer carinho do cachorro Os caras não teriam a capacidade Eles não seriam psicopatas Vamos lá Mano Tá passando Eu vi esse GIF na página do... Eu só comprei por causa disso. 5 coisas que você deve saber sobre esse jogo. Você pode fazer carinho no cachorro. Você não pode confiar na gente. Eles mentiram pra mim. Eu tomei um golpe. Eu tomei um golpe. Eu só queria fazer carinho no cachorro. Chegamos no bar. E aí? Espera, o objetivo é... Mano, ela não quer olhar pra mim. Meu objetivo é pegar o número de qualquer mulher ou só daquela específica. E aí, peraí. Não posso sair. Você tá me seguindo, porra? Você tá me seguindo, caralho? Tá? Mano, você tá me seguindo 100%. Eu tô vendo que você tá me seguindo. Eu tô vendo que você tá me seguindo. É a princesa Leia. Que que tá acontecendo? Que imagem é essa? Eu tipo... Foi mal. Nossa! In the Hall of the Mountain King Remix. Foda. Mano, anuncia. Zika, zika. Beleza, próxima música. Ok, ok. A Vingança do Cavalo. Uma boa música. Próxima, próxima, próxima música. Vou deixar essa mais calminha, por enquanto. Mais romântica. É melhor pra pegar o número de telefone. Das gatinhas no bar. Elas não falam muito, né? Eles não conversam muito, né? Subir aqui. E aí? Você é meu brother? E aí? Você quer beber alguma coisa? Quer que eu traga pra você? Já volto, peraí. Nossa, é... Eu tô me sentindo muito estranho. Você não... Ah, é uma festa fantasia. Ela veio de Princesa Leia. É verdade. Eu tô me sentindo muito... Opa, peguei um vinho pra ela. Vou levar... Ei, não. O cara não foi na minha mina. Eu tava indo falar com ela, seu bosta! Deu meia-noite. O que é isso, porra? O que é isso, porra? What the fuck? Socorro! Foge, meu mano! Socorro! Mano, que isso? Essa é uma história baseada em fatos reais. Oh, que porra foi essa? Cheguei em casa. Você tem que escapar do peixe... Como é que é o nome desse peixe? Anglerfish? Anglerfish, tradução. É... Tamboril. Você tem que escapar do tamboril pra chegar em casa. Desculpa pelos gritos, eu fiquei nervoso. Me pegou na ansiedade. Ok. Ah, o tamboril é o próprio... Ei. Achei uma tesoura. Ok. Faz carinho nele, pô. O tamboril é o próprio bar... E se eu for embora? Foda-se. Você não pode escapar do tamboril se você não entrou nele. Me pegou aí. Você me pegou aí. Puxei. Carinho? Não. Tá bom. Vamos lá. Mano, meia noite... Mano, vamos lá. Eu posso cortar isso daqui, entrei numa sala. Tem um rifle. Ah. Espaço pra acabar com a vida de alguém. Vambora. Já? Ai, caralho. Nossa, são muitos zica. E o garçom de boa ali. Mano, nem fudei. Nem fudei. Eu vou te fazer algumas perguntas. Tudo que eu quero é uma resposta com sim ou não. Você consegue entender? Sim. Que legal. Ok, vamos lá. Começa a me dar um vinhozinho já. Pera aí, mano. Se eu for correndo na... Ele já tá na precisaleia. Porra. Tá. E aí? Esse lugar é... Vai receber... Uma review de uma estrela. Não tem chocolate... Não tem bolo de chocolate. E aí, gatinha? Você pode até acertar em... Você atirou o dado pro outro lado, mano. Você tá maluca? Eu ia te dar uma cantada. Ah, matou meu amigo. Beleza. Vou pegar o vinho. E vou lá em cima daquela gatinha. Agora sim. E aí, gatinha? Um telefone? Peguei o número de telefone. Eu dei o vinho pra ela. Vambora. Esse é bom. Tá, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Aqui eu posso subir. E aí, gatinha? Você pode ter errado o alvo. Mas se acertou em cheio, meu coração. Hã? 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 Que que é isso? É o Eminem? São várias músicas. Tem alguém se maquiando aqui embaixo. Tem um mano cagando. Pera. É a mina do que o viu. É a noiva. 5370950. Já peguei um telefone já. E aí, gatinha? Que isso? Ô, louco. Não posso. Não posso. Me passou batom. Ah, eu tô de batom. E aí, meu mano touro? O que que você falou? Elas não falam muito, é verdade. Deixa eu deixar essa música aí. Deixa eu falar com essa gatinha agora. Acertou. Eu vou pegar a arma. Agora, vambora. Deixa eu só, mano, pegar o timing da situação aqui. Vambora. É dois tiros, hein? Beleza, beleza. Saquei já. Saquei a mecânica. Vambora, caralho. Se pegar, eu tô prevenindo em uma só. E aí, meu mano? Nada, não? Tá suave pra você? Tranquilo, tranquilo. Tem umas borboletas rosas aqui. As colinas são silenciosas. São mesmo. Uma semana com o John Candy. Ei. Por que essa música tá ficando assustadora? Eu tô com medo. Você conhece a história do John Candy? Aqui no banheiro. Meu, mano. Não. Um dos meus casas. Bom, tem um espelho aqui, mas nada pra fazer dele. Mano, esse banheiro é muito alto. Não é possível que spawnam. Eles dão respawn, velho. Ui, quase morri. Mano, fodeu. O boneco desliza que nem gelo, velho. Você já experienciou um jogo que completamente te surpreende? Já, pô. Já. Vários jogos me surpreenderam completamente. Outer Wilds. Outer Wilds. Undertale. Hollow Knight. Enigma do medo. Ô, louco. Túnique. Túnique. Garden of Bambam. Várias obras. Próxima música. Ah, Virtude do Residente. Clássica essa. Pô, essa é boa, hein? Uma bem-guerzona é essa. Ah. Lembra porque a música do Carente. Nossa, não tem nada a ver com a música do Nigo do Medo. Nossa, é igualzinha a música do Carente. Ah, o temazinho. Ok, eu vou deixar essa. Eu vou deixar, eu vou deixar aquela ali que tava legal. A do Carente. Ô, louco. Que susto. Peraí, o que é isso? Tá, eu posso mirar, mas é só com os... E aí? Mano, uma gatinha morreu aqui. Tem uma linguiça aqui. Quebrei o vaso. Não sei o que tá acontecendo. Tá. Tá uma masmorra com uma porta espiral. Ei. Entendi. Ele me escutou porque eu pisei em ossos. Isso aqui. Tem três casulos. Tem um cara empalado. Ei. Ow. Saquei, saquei. Vambora, vambora. Esquerdinha, meinho. Safe, 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 safe. Tá maluco. Gameplay, gameplay. Mano, isso aqui é muito bom. O que tá acontecendo? Ok. Seguimos. Passa a masmorra. Uma árvore. Uma árvore misteriosa. Subterrânea. Não consigo. Ah, tá. Eu posso subir. Um chimarrão aqui em cima. Não, não tem um gnomo aqui. Mano, tem um gnomo ali. Mano, tem alguma coisa sendo esfaqueada na minha esquerda. E aí? O cachorro mudou. Virou um caramelo, vira-lata. Você achou um gnomo. Você vai tentar achar o resto deles? Ah, esse aqui, nem esse aqui, hein. Pelo menos tá acabando os inimigos. Tipo, tá diminuindo os inimigos. Tá. Não vou passar em silêncio. O que que é isso? Foda. Carona no pato. Eu achei que ia ter que passar isso aqui de novo. Valeu, meu irmão no pato. Beleza. Cuidado pra não fazer barulho. Não tinha escolha. E aí... Ele falou pra fazer silêncio, mano. Então o bagulho é, mano, passar devagarinho, ó. Aqui, passa por cima pra não pisar. Passa por baixo. Passa por cima. Manda a música. Deixa essa música aí. Mano, eu posso matar agora? Olha a minha carinha. Eu tô muito triste. Ele matou a CIA. Quem vai ficar no chandelier agora? Mano, tem uma gosmona preta. Correto. Ei. O que é isso? Ah, ele tá me iluminando. É pra cima. Tem várias borboletas. Venham, borboletinhas. Venham. Venham. Venham mais. Venham mais, borboletas. Eu não tô vendo nada. Venham. Eu preciso de mais borboletas. Eu preciso de mais borboletas. Onde eu tô? Onde eu tô? Ei, pera. Eu tô morrendo. Por que? Onde eu tô? iste? Tá São folhas aqui Tem algo estranho aqui O que é isso? As borboletas me iluminaram Obrigado Não, meu mano Um dos meus casas também se foi Tá, era só isso? Ou tinha mais alguma coisa aqui dentro? Acho que era só isso mesmo, vambora Vamos seguir Esse aqui é um atalho? Não, os caras estão sem perna Mano, eu não vou A gostosa Eu quero o número dela Eu vim aqui pra isso Ei Tá bem aí? Mano Nossa, elas tão sugando sangue Esses jarros são todos de pessoas que morreram aqui Foi mal Ah Ah Você tem um jarro ou pote numa mesa Então, você não pode atirar O que está no outro lado da mesa Você percebeu isso? Beleza Beleza, mano Beleza, beleza Deixa eu passar batom antes Ei, passa batom em mim Obrigado Se eu morrer Se eu morrer Pelo menos eu vou ficar boni... Não é possível isso Parabéns Por ter matado aquele jovem, senhor Mas... O que você ganha por ser gentil? Você foi brutalmente assassinado O que esse mundo se tornou, senhor? É bom te ver, senhor Bem-vindo à sua sala segura Quando você tentar uma nova bebida, senhor Então... Eu vou aprender o que ela faz Eu prometo que eu vou te deixar saber O que eu aprendi a próxima vez que nós não conhecermos, senhor Nós encontrarmos Você quer beber antes de ir na sua aventura, senhor? Amanhã... Da segunda Mano, vou beber amanhã da segunda Vai acontecer alguma coisa comigo Nem fudendo, o bagulho inverteu meus comandos, mano Direito virou esquerda, esquerda virou direita Ó, vou apertar pra direita Ah... Você poderia, por favor, parar de matar os meus filhos sem razão nenhuma? Precisa achar mais três gnomos Nossa... Tá tudo invertido, mano Tá tudo invertido, meu mano Ah... Era um atalho mesmo Tem um ratinho aqui Se eu ficar muito pequenininho em algum momento, já sabe Nem... Não, esse cara não... Não é possível que isso aqui tá acontecendo Eles se revoltaram, mano Então o sangue não era... Não tava nos potes É o sangue dos potes Eles... Eles tão vivos Mano, eu vou te deixar aí, não vou fazer nada não Estrela Triângulo Quê? Quê? Mano, tem um mano invisível aqui Tá no instinto o game, mano Não tem jeito Ô, legal esse cenário aqui, hein Nossa, mano Tá me dando um negócio Tem que apertar tudo ao contrário, velho Eu tô de batom de novo, pelo menos Aqui é uma sala... Vamos ver um ASMR pra acalmar Mano, ou a impressão minha, ou a música ficou distorcida igual aqueles vídeos do YouTube de tipo... Música... É... Como se você estivesse no banheiro da balada Eu e meu papai Eu lembro Você e seu filho Acho que eu não tenho um filho, mano Tô indo pra balada pegar número de mulher aleatória Não tem... Não farei isso se tivesse um filho Música... Eu voltei sem querer Que isso? Pera, o que? Você tá indo pro caminho errado Pera, mas aquela é minha esposa Pera, eu tinha uma esposa... Não, é meu pai... É minha mãe? Eu tenho um filho? Eu tô muito confuso Tem um quadro onde tem eu e a mina de branco que tava lá sendo assassinada E aí tem outro? Tem... Acho que eu e meu pai, ou eu e meu filho? Acabou a munição Acabou a munição Acabou a munição O que é isso? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah! Ah! Nossa, meu disquete tá muito grande agora O jogo que te surpreendeu completamente foi Frog Fractions Foi Puta jogo, jogão Esse jogo é muito bom Frog Fractions me surpreendeu também O 2 especialmente E aí, o que que tinha acontecido? É... Bom Vamos ver se a gente consegue consertar sua arma Pra ela não travar de novo Você quer beber antes de ir pra aventura? Quero Ah, de manhã... Segunda de manhã os controles são terríveis Não, não Não Eu queria outra bebida Cê não consertou minha arma, mano Cê zoou minha arma Meus controles estão invertidos de novo, mano Puta que pariu É isso, quem não tava aqui antes? Nossa, esse barulho Que isso? Esse bicho não tava aqui Mano O cachorro voltou Você... Frequentemente Experiencia algo inesperado Na sua vida diária? Não No meu dia a dia, não Oh, você está de volta, senhor Você quer beber? Quero Eita O... A morte O ceifador Beleza Você tem muitas rotinas regulares? Não Que isso, mano É um jogo ou é meu terapeuta? Esse... Suicídio não é a resposta, senhora Você quer beber? Quero Cafézinho, cafézinho O tango do diabo Olha o cafézinho que inverte a parada Eu preciso mesmo que a minha arma tá maior Salve, meu mano Isso, sorriu Ela sorriu Eu vi ela sorrindo Eu vi ela sorrindo Mano, o jogo tá ficando cada vez mais bizarro Tá formando um rosto Um sorrisinho, um olhinho Eu tô rápido Mano, é que o jogo muda toda vez que você morre Eu esqueci Que isso? Que isso? Caralho Tá, estrela Que? Mano Isso foi o enorme sentido desse jogo, mano As pessoas te perguntam quais são suas expectativas As vezes Você me perguntou Não desista, senhora Você é importante Você quer beber? Eu não sei o que que isso faz Esqueletos vão sorrir quando te ver Ah, que legal Eu quero isso Ei, essa estátua é nova Olha isso, mano Tá formando alguma coisa Um bigode Se eu matar ele de novo, será que ele me mata? Eu não vou arriscar Estrela Triângulo Ai É Mano Qual que é a lógica? Qual é a lógica disso? Mudou minha fita, agora Para uma fita cassete Você gosta quando as pessoas te perguntam sobre suas expectativas Sei lá, mano Sim Eu sinto que as pessoas se importam comigo e querem saber a minha opinião. Morto de novo senhor? Foda. Mano, estrela, estrela, estrela. Aperta. Triângulo. Bolinha. Estrela. Estrela. Volta para a sala. Papai. A barba dele é maior do que a minha. Acho que esse era meu papai, mano. Um CD. Virou. Ele tem um chapeuzinho. Se você fosse um cachorro, você sabe o que você iria querer fazer com a sua vida? Mano, eu ia querer brincar pra caralho. Comer ração, petisco, comer carne. Eu ia ser mais feliz. Ele ainda não gosta de mim, mano. Desculpe, você tem que falar assim, mas você não tem que morrer lá. Você quer... Agora eu vou... Mano, o resto do jogo sem morrer. O resto do jogo... Que isso, meu Deus? O resto do jogo sem morrer. Esse mano... Não tava ali em cima? O resto do jogo sem morrer. Ok. Eu acho que eu entendi. Você tem que ficar em cima da estrela. Ok. Eu vou ver o banheiro de novo, porque nunca se sabe. Papai. O que se eu pegar aquele patinho? Tá, tem um mano com uma cerveja. Ok. Progresso. O que que tá escrito aqui? O código está escondido no nosso site. Tá bom. Tá bom. Tchau. Aqui. Hand. O que é isso? Onde eu estou? Cadê minha arma? Mano, eu estava em um acidente. Recepção? Está parecendo o cenário de jogo antigo de point and click da Newsground. Espera, esse é o jogo do ER? Mano, eu estou literalmente no cenário do outro jogo deles. E agora? Eu tenho que arrancar minhas mãos? Ah, foi. Ih, está a lua ali. Eu não vou entrar ali que se não vou morrer. Essa é a chave do jogo? Ali é a protagonista do jogo morta. E aí? Aqui é o protagonista que eu joguei. Você morreu aqui também? Que isso, porra. Sai daqui. Ih, esgurmitou. Espera, o que é que saiu? Ih, o bagulho estourou aqui, mano. Ai, meu Deus. Ai, que susto, senhora. Não grita. Eu posso ir embora? Não, está trancado. Ai, meu Deus. A gente morre para todo lado. Ah, não. O homem... O cara... O cara está partindo ao meio e criou uma cerca que eu não posso passar pela espinha dorsal dele arregaçada. Aqui, a mulher... Ela estava aqui antes. Ela foi... Espera, se ela foi puxada alguma... Ah, me mira. Bora acordar! Ah, não. Tem um careca. A chave! Volta aqui! Não. Não, filho da puta, velho. Tem que passar por aqui. Eita. Ah! Eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta. Vai, trouxa. Nossa, essa câmera está estranhamente perto. É quase como se alguma coisa fosse acontecer no meio desse corredor, enquanto eu estou andando. Nada. Não chora, gatinha. Eita, que isso? Não. Bom, vários corpos. Mas nenhum deles é o meu, então não tem que... A minha arma. Calma aí, senhor. Não estou querendo mexer. Senhor, a senhora jogou. Senhor, como é que eu vou embora daqui, senhor? O cabeludo maluco! Resolvido, caralho. Agora a gente está a poucas, mano. Agora eu estou a poucas. Cadê aquele rato? 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 Caralho. Cara, você não morre não, mano? Puta que pariu. Que isso? Cadê aquela cadeira? Estranha Que se mexia sozinha Mano, cadê aquele rato desgraçado? Bom, acho que eu vou ter que ir pela direita agora Não, aqui é direita O cara tá morto Vou voltar de onde eu vim então Ah, agora pode ser naquela direita lá Que tinha um bicho Você ainda não vai deixar eu passar não? Eita, posso? Pera aí, mas eu tenho uma coisa lá atrás pra pegar Tem uma mão aqui que não tinha antes Um pé também sobrando aqui Alguém largou um pé, eu acho E aqui atrás? Posso voltar pra casa não? Mano, quando é que isso aqui virou outro jogo? E aí Hippie Ai Que isso Que isso Mano Mas é aquela parte lá que eu não fui Senhor Deixa eu passar Senhor, deixa eu passar Eu tinha uma parte que eu não Mano Mano Que porra foi essa? Puta que pariu Eu vou ter que fazer tudo de novo, velho Pra ir naquela parte Será que era um gnomo? Nossa, eu não vou lá de novo Nossa, mas o rato tá com a chave, velho Eu preciso ir lá Mano, eu vou explorar aqui primeiro Depois eu volto lá Que isso, mano? Os homens da carne seguida É só as perninhas Eu preciso de duas pessoas aqui Eu não tenho nenhum amigo O que que é isso? Não Peraí Tá Ah, é o contrário Meu Deus Achei que aquilo era a parede Se seus planos falarem Como um cachorro Você tem algum plano de Algum plano Reserva de cachorrinho? Não Ao invés de nadar no lago de veneno O senhor já pensou sobre caçar patos? Parece ser mais divertido, senhor Eu quero que as caveiras sorriam pra mim O fundo da câmera tá muito claro É verdade, mano Não dá pra ver nada no jogo Não consigo, mano Tá inassistível essa live Eita, música nova Vamos lá Meu Deus Ué? Não foi literalmente isso? Brother, o quê? O quê? Mano 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 Eu não consigo escrever, mano Eu não consigo escrever Eu não consigo escrever ao mesmo tempo que eu vejo a porra do negócio Pronto Vamos lá Vê Não, pera aí É Tem que ser em inglês, porque senão é verde e vermelho Pronto Vamos lá É Vermelho Como assim? Mano, faz o menor sentido isso São cachorros melhores que gatos Mano, quando é que eu vou poder dar carinha nesse cachorro, caralho? Isso é estranho, senhora Eu não lembro de você morrendo Você quer beber antes de ir Essa é boa Morra, morra, morra Ok, vamos lá Obrigado, jogo Tava complicado Safe Eu vou tentar pegar o patinho dessa vez Ah, nice Ah, dá aquela relaxada Mais uma Ah, nice Mais uma Mais uma Nice Nice Bye, bye Vambora Dois em um, camarada Vamos pela esquerda agora Você achou que ia me enganar Tá Ah, os patinhos Ah, o que? Mano, esse hitball Eita Safe Mano, esse hitbox é muito ruim Vamos lá Vamos lá Tá Beleza Mantém, mantém Mantém, mantém, mantém Safe Ok O que que tem pra baixo? Ai, meu Deus É a minha casa Eu e a minha esposa Eu e a minha esposa A Cia Eu e meu filho É, sou eu mesmo Um botão Tá Tá Meio Que barulho foi esse? Alguma coisa abriu na esquerda Ué O que que vem aqui? Ah, é só um atalho É só um atalho Pera, eu consigo trazer um Um cara pra cá Um esqueleto pra cá Tipo, cola aqui Vem você, vem você Nice O que que é isso? O que ele tá jogando aí, meu mano? Mano, isso parece muito um desenho descolado Que eu faria quando eu tinha 13 anos E aí Eu sou I am not E eu sou um criador de conteúdo pro YouTube Eu estou jogando o jogo ER Patient Typhoon Então eu não posso te ajudar O cara tá rindo de mim, mano Sim, 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 baixo, 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 esquerda, direita, esquerda, direita BA Eu não tenho BA Mas tem um lugar que tem isso Acho que no banheiro Tinha isso Precisa do Konami Code Espera, eu tenho que pausar Não Ok, tem o Konami Code nesse jogo Tem um gnomo aqui Achei ele Acho que era só um bait Que isso, mano Tá suave aí? Você acha que me engana? Como assim? Como é que eu supostamente... Você concorda que as melhores coisas na vida são inesperadas? Nem sempre Mas talvez Aqui, peraí É, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, 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 B, A Que? Dois triângulos pra baixo? Eu virei o videogame dunk de novo nessa porra E agora eu tô de batom Tá Mano Cima, cima, baixo, baixo O que que... O que que é isso? O que que é isso? Ah, eu voltei Um daqueles diabos está no chão Quando um daqueles... Mano, eu tentei, mas ele levantou Espera, tem novos Cabeça em galinha Galinha sem cabeça Eu tô sem cabeça Não é verdade? Caralho Espera, o que é isso? O que que aconteceu? O que que o jogo virou? Será que foi o Konami Cold? Mano, não tô entendendo nada A gente segue pra frente Como é que eles vão matar Arrancando minha cabeça Se eu não tenho mais cabeça? Fica esse questionamento Talvez eu seja imortal agora Obrigado Obrigado Ok Tem algo novo aqui? No espelho Ué Tem algo errado Tá Vamos seguindo pra baixo A gente achou dois gnomos Tem mais dois Esse é fake Não tá vendo ninguém É só barulho pra assustar Se eu não me engano Eu já tô acostumado Tá Não vou mais arriscar Aí, porra Consegui Tem mais um banheiro Ah, agora na real É uma sorveteria Hum, sorvetinha Até cresci minha cabecinha de volta Talvez eu tenha que achar Pera, qual que era o número Do telefone do banheiro Puta, eu tenho que ver no Void Nossa, eu não vou conseguir Eu tenho que ver depois Se eu morrer Eu tenho que achar o número De telefone do Void 5, 3, 7, 0, 9, 3, 0 Não era isso É, eu tenho que Eu tenho que verificar depois Você vai achar o código Em um cofre No jogo gratuito Hunting Hubber Vamos jogar essa porra Pra achar esse código Eu acho que não é isso Achei Os caras acharam O marketing perfeito Eles te forçam a jogar Todos os jogos dele Pra zerar o jogo Tem que fazer um enigma assim No enigma do medo Pra acessar essa porta Você precisa comprar O livro de regras de hora E parar no momento Vamos ver Espera aí Bem-vindo ao primeiro dia Aqui nos Aliados Fáceis A sua primeira tarefa Vai ser ajudar os outros Com coisas de game trailer Que a mídia desafiadora Deixou numa cabana Na floresta Eu sei que parece suspeito No seu primeiro dia Nós estamos te colocando Numa floresta escura Mas eu te garanto Isso é por causa Dos empregados anteriores Que estavam Mano, é tipo É um meme da parada Do game trailer Que rolou no ano passado Ano retrasado Porém Existem perigos na floresta Como ursos E esquilos agressivos Então É melhor você pegar um rifle E aprender a usá-lo E Eu te daria um rifle Se a gente tivesse planejado Te matar Em um lugar escondido No seu primeiro dia Aponte Os cabelos Da sua cruz Puta que pariu Pera aí Não tem como botar Essa porra em full screen Mano Eu não consigo botar Esse full screen Eu to clicando Pra fora da tela F11 Out e enter Mano, se aperta S Que o jogo reseta Eu vou morrer Vamos nessa Vamos nessa Olha isso Eu não consigo mostrar pra vocês Eu não consigo Porque eu mudei o horário Do meu pc Olha isso Mano, olha isso Olha até onde vai minha mira Aí meu mouse está na tela Eu não consigo Eu não consigo mirar Eu não consigo mirar Velho Mano do céu Eu não consigo mirar Em nenhuma das latinhas Mano, foda-se Esse jogo Eu desisto Voltando pro jogo Original Ok É meu trabalho Isso aqui está piscando Estou no serviço Eu posso derrubar cadeiras Talvez tem que derrubar as cadeiras Estão piscando Esse aqui não tem cadeira Será que essa é a minha cadeira Ou o cachorro é diferente Tem um livro de regras? Não Como é que eu leio ele? Talvez se eu comprasse ele Em ordem paranormal RPG.com.br O que é isso? Ah, é da minha esposa É o vestido dela A mascarinha E aqui é onde eu trabalhava Tem um gnomo aqui Caralho Aqui tem um Babil do jogo Tem um ano muito alto Tem um cara Tem um Tintin ali Com o cachorro dele E aí? Isso parecem braços e pernas Ah, porque são braços e pernas Me alcança o bagulho aí A rosquinha Sim, me alcança o bagulho, hein A rosquinha que eu escolhi No começo do jogo Ei Você quer ajuda? Valeu O que foi isso? Mano, o que aconteceu? O bicho não tá mais aqui? Puta que pariu Mas pelo menos eu vou pegar meu dinheiro Eu caí no truque mais velho Eu caí no truque mais velho Não Não Virou um filme antigo agora Você concorda que Você concorda que As coisas que machucam na vida São as mais inesperadas? Sim Ainda não posso dar carinho nele Que? Mano, os caras se perderam Como é que eu vou pegar minha arma, pô? Eu não tenho arma Ah, isso aqui te mostra Dos jeitos que você morreu Eu já morri Enfiado Já morri sem cabeça Já morri petrificado Já morri amassado Tem vários jeitos de morrer Você tem que morrer De todos os jeitos Pra poder progredir Mano, é como se nesse jogo Você só pudesse progredir Se você morresse Aqui, arma Nice Que isso? Caralho Brinca, porra E esse fantasma? Até hoje não fez nada aqui Patinho murcho Peraí, peraí, peraí Safe, safe, safe Segue reto Segue em frente Tira essa teveira da minha frente Eu não preciso mais dela Só falta um gnomo Falta um gnomo Pra eu abrir aquele voo secreto Lá Finaliza ele Essa porta Ah, eu tenho que pegar a chave E voltar aqui A chave do policial Eu acho Sem olhar o pôster Safado Caralho Sem olhar O pôster Sem olhar O pôster Para de olhar Para de olhar Para de olhar pra ele Safado Mano Mano Eu caí no truque Da moeda Inacreditável A moeda Nem está mais aqui Ele sabia Tadinho Ele tentou fugir De mim Dessa vez Vaza Eu sei que ele está ali dentro Vaza Nossa O filho da puta Vai vir correndo Atrás de mim Eu vou ter que passar Por todo esse labirinto Meu mano Puta merda Safe Safe Calma aí Safe nada O cara Deu um boost No final Aí Eita Quebriu Meu Deus Onde eu estou Não estou vendo nada Beleza Estamos tranquilos Três cogumelinhos Não pisa no esqueleto Ah Já era Eita Já estava morto Já Só não avisaram Para ele Nossa Onde eu estou indo Mano Onde eu estou Mano Não tem nada Não tem nada aqui Bom Mas aqui na direita Tem que ter Eu estou triste Tadinho Tem mais uma Beleza Meu Deus Tem uma porta branca Que que é isso Que que é isso Que que é isso É o bagulho do Mario Do papai Mano Eu não vou pisar aqui Eu vou morrer Eu sei disso O que é isso Otário Mano Onde eu estou Onde eu estou Onde eu vim parar Eu fui out of bounds Minha esposa Minha esposa Mano Aqui O puzzle Da estrelinha Estrelinha Círculo quadrado Triângulo Caralho Bora pescar Bonitão Aqui Nice Peixão Ai Eu vou Boas memórias Vou pescar mais um Vou pescar mais um Mais um peixinho Mais um peixinho Gnomo Eu peguei os quatro Mais um Mais um Mais um Nem fudendo Que que é isso É um careca Vestido de dálmata Eu acho que eu disse Que eu penso Que você tem Lindos dedos Você acharia Isso desconfortável Sim Será que isso é esquisito Do caralho E aí Eu temeria Que isso ia acontecer Com você Senhor Você quer beber Antes de continuar Quero Me dá um energético Hermes O que é isso Ganhou um tênis Que porra é essa Será que se eu pisar Naquilo ali Eu ganho alguma coisa Porque tem uns desses Pelo cenário Aqui ó Caralho Entendi Agora se eu achar um desses Eu consigo correr rápido Ó Vamos lá Modos de morrer Já morri petrificado Já morri empalado Já morri descabeçado Já morri esmagado Já morri afogado Faltam três Nossa O mano Veio com tudo Eu fiz você desconfortável Se eu disser desculpas Você vai me perdoar Agora que você é um cachorro Sim Mano Mas você não me deixa Fazer carinho Você O que é que ele Hermes faz Não Eu notei que você foi Morto por vampiros Um monte Então eu preparei Para você um escudo De vampiros Pode aguentar O ataque de um vampiro Você quer beber Obrigado Hermes Inimigos são mais rápidos Eu não vou tomar isso Vou pegar o da caveirinha Sempre Caralho Tinha uma gatinha Ei Mano O dinossauro matou Uma mina aqui 5 3 7 0 9 5 0 Era isso mesmo Não tem como pegar Aquele bagulho É que era outro jogo Que eu tinha que ver Troca de música É isso Pode ser Bora Bora Foda-se Bom Um atalhozinho Seria a zica Já Agora Nossa Essas cenas São chatas Caralho Eventualmente Ele virou real O Snake O que é isso Mano E se eu ver Para a direita Dessa vez Porque da esquerda Eu achei aquela Porta branca Vem fudendo Aqui Acho que tem como achá-la De vários jeitos Mano Será que eu morro Aqui Para causar Uma nova Estátua de morte Porque parece Eu não sei Se eu vou ficar Esmagado aqui Ou se vai ser Uma nova morte Vamos ver Aero esmagado Mano Mas quantos GIF de save Eles tem Você acha que essa tarefa É muito difícil Não Tá safe Ele ainda Não gosta De mim Mano Eu não sei Obrigado Pelo batom Eu perdi o escuro que eu tinha Tudo bem Tudo bem É temporário Só Dá para só Meter o pé Não Peraí Não O cara Não Vai se foder Esse jogo Vai se foder Esse jogo Qualquer Desse jogo O cara Me bloqueou Mano Podia estar Aberto Isso aqui Já Abre rápido Você muda Toda vez Você pode mudar Agora Mano O labirinto Muda Toda vez Agora Está sendo só Uma linha reta Não tem Nem labirinto Mas É só Um caminho Para seguir No escuro Tá Vambora Ok A gente entrou Nesse banheiro Aqui E era para Pescar Beleza Eu fui pescar E morri Não Estou numa balada Dos mortos Vambora Vou matar Todos esses vasos Eu tentei apertar E nele Velho Essa mecânica É tão idiota Ele foi Buscar o negócio O que ele está fazendo Will You Não 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 Meu Deus Meu Deus Nosso filho Ele está fazendo Cinco aninhos Meu Deus A gente é idosinho Eu vou chorar Eu vou chorar Eu e o vampiro Esse jogo é muito bom Vai ser foda Mais emocionante Que o final de Omori Quase Você quer uma surpresa No bar? Quero Eles estão me apoiando Agora Eles estão Vai lá Você é o cara Que legal Tamo junto Surpresa Você pintou o cabelo De rosa Que bonitinho Que isso Eu estou recebendo Apoio moral Do jogo Você consegue Quase lá Vamos Vamos Mais uma vez Você consegue Não desista Você é o cara A gente acredita em você Eu estou chorando Eles estão todos aqui Por mim Eles estão todos Acreditando em mim Eu nunca tive Tanto apoio Assim na minha vida Sério Eu não acredito Mano É muito emocionante Obrigado Sério Obrigado Por estarem aqui Por mim Isso aqui Faz toda a diferença O filho da puta Tava com a arma Apontada Para baixo Mano Eu te surpreendi Sim Mano O cara não Não quer deixar Fazer carinho Nele Pelo menos Eles ainda Estão aqui Por mim Eles ainda Estão me apoiando Mesmo eu falhando Eles ainda Acreditam em mim É isso que importa Não perca esperança Não desista Pega eles Vamos Vamos Turma É agora É agora Estou sentindo É agora É nessa É nessa É nessa Eles acreditam em mim Eu sou o cara É nessa É nessa É nessa Sério Vamos Vamos Dale Dale Eu vou ganhar É isso É isso Não desista Não desista Ah mano Foi nessa Fez Que eu conheci Meu marido Sério Foi um dos dias Mais emocionantes Da minha vida Mano De novo Mesmo problema É bom Que você ainda Pode ser surpreendido Senão A vida Seria entediante Mano Tem um bagulho Aqui na esquerda Tá vendo Tem uma formiguinha Levando coisinha Lá na esquerda Tem uma árvore de natal Você tava aí já Tem uma formiguinha Levando coisão Ela vai até O bagulho E leva E leva pro negocinho Ela volta Mano Mano Dessa vez não vou beber nada Vou só direto Mano O que aconteceu com a minha arma? Alguém perguntou Será que Se eu matar o cara Enquanto eu tiver com o escudo Funciona? Mas acho que não Eita Que isso? Mano O cara não cresceu Uma barba Eu não tô demorando tanto O jogo é difícil Porra Que isso? Cerveja? É agora Dessa vez vai Dessa vez vai Mano Que isso? O que tem em mim? É uma borboleta Mano Mano Tem uma borboleta No meu nariz Mano Eu vou matar todos eles Eu vou matar todos eles Eu tô maluco Caralho Minha arma é zica Agora Minha arma é zica Eu peguei o upgrade lendário Pronto Matei todos Uma alavanca Pronto Isso vai Que que é isso? Graças àqueles que deram review Na Steam De Anglerfish A porta está aberta Mano Os caras botaram Que eles iam abrir a porta Quando tivessem um número X De reviews Nem fudendo Os caras são muito espertos Os caras são muito visionários Os reis do marketing E aí Vai abrir não? A nossa conversa A conversa foi diferente Do que você esperava? Foi um pouco Ele está com um ossinho E ele ainda não quer Me deixar fazer carimbo É nessa É nessa É nessa 100% Eles estão todos olhando pra mim Para de olhar pra mim Que é assustador Mano Essa porra Podia ser tão mais rápida Esse aqui Podia ser muito mais rápido Mano Que isso Que medo Que isso O palhaço assassino Que isso Ah não É o lobisomem pidão Oferece aceitas O que que eu tô E o que que é isso Um monte de morcego Lobisomem A loira Concept art Final secreto Precisa pegar um achievement Pera Play through 1 Play through 2 Play through 3 O remake do IR Você tem que fazer todos os achievements Pub crawl Quando você fizer todas essas coisas Você pega o final secreto Eu já fiz esse Eu já fiz esse Tem que fazer esse Agora concept art Eu não entendi Por que tá escrito concept art Sendo que Ah isso aqui é concept art Esses bichos Ah eles são concept art Dos monstros Mano você tá aqui Você tá vivo Ótimo Não precisa abrir essa porta Pra ir embora Mas o preço Por abrir a porta É alto Nós temos que sacrificar um humano Você provavelmente já Pensou em quem que vai morrer Em quem que tá naquela sacola É o Jeric Quem ia Sentir falta dele Ele ia se vestir Como uma colegial Ele não ia se vestir Como uma colegial japonesa Igual a gente A gente tem que pagar O preço de viver Eu escolho esse lugar Eu escolhi esse lugar Então Eu tenho que ser aquele Com o sangue nas mãos Me dê a sua arma Você matou o Jeric A mulher Eu vou pegar o número dela Brother O bartender barbado Devia virar uma mulher Sim Eita Parado aí Esse é um assalto Eu tô aqui pra ajudar Se minha ajuda Não for apreciada Eu vou executar Cada um de vocês Filhos da puta Mano Não é possível Que eu tô num filme Do Tarantino Caralho Ei Ele pegou meu patinho É o seu patinho Que tava lá embaixo O Jeric Mano Eu fui muito brother seu Tá Que ele queria te sacrificar Eu te salvei Mano Deve ser alguma coisa Com essas bebidas Aqui Pra fazer Aquela achievement Eu fiquei com medo Mano Não contou Com uma das mortes Tá Ah Essa aqui já contou Já É o derretido Ainda faltam duas mortes Ainda faltam duas mortes Que eu não sei o que fazer Segui voltando ao hospital Não tem Eu já fiz lá Ele já contou Como se eu tivesse feito Eu não vou precisar voltar Eu não sei o que tinha Naquele lugar lá Mas A parada de atirar Nas latas Não Esse é outro jogo Não tem nada a ver Ah Pera A sorveteria Ali em cima Eu teria que resolver Aquela parada Eu preciso trazer Um inimigo pra cá Mano Eu sinto falta Dos meus apoiadores Era aqui? Não Não era aqui Onde que era a sorveteria? Puta Eu não lembro Onde era aquela sorveteria Acho que é mais pra frente Acho que é mais pra frente É verdade Eu não tentei morrer Só pra Só pra Só pras pernas Mas eu nem sei se tem como Era ali? Ah Depois eu vou em outra run Que isso? Que isso? Passou um cachorrão ali A porta que você não foi no hospital Era só um cachorro latindo Beleza Eu vou deixar ele ficar vivo agora Vai Ele me matou A gente devia transformar O bartender de volta? Não Mano Eu vou tentar ir sem arma Ah Eu não posso O patinho Sei que se eu tomar o veneno de novo Alguém tem uma boa ideia Tentar atirar nesse alvo aqui Não acontece nada Tá? Tá? Seguindo em frente O escudo não protege De nada Além dos vampiros Ele falou Que esse escudo É um escudo pra vampiros Só Então não adianta Eu tentar fazer outras coisas Que esse escudo Não vai me proteger É escudo de vampiro Me lembre de ir na sorveteria Mano Nem foda Que eu vim parar aqui Pera Por que eu tô com dois patinhos Se beijando Fofo Ok Essa caveira não tava aí antes Acho que a sorveteria é por aqui Tá Qual é o código? Eu não consigo jogar o jogo 0421 Papai Não Ué Era só isso? Sério? Mano E se eu abrir isso aqui? Não dá Bom Seguimos em frente Eita Que bonitinho Isso não tava aí antes Acho que foi por causa da sorveteria Ali a pescaria eu já fiz O palhaço maluco Vai Vai entender Deixa eu ver como é que tá aqui o final secreto Se aquele sorvete fez alguma coisa Acho que não Não Ainda tá faltando Bom Vamos voltar então Mano Mano É bizarro a inconsistência da arte desse jogo O boneco é todo pixel art Aí o cenário é todo 2D Com as artesinha meio shader Aí os bonecos também Tem uns bonecos que é 2D Tem outros que é pixel art Não vou cometer o mesmo erro duas vezes Seu filho da puta Muito bem que eu te matei primeiro Mas enfim Bom Não vou nem encostar nela Não vou cair nessa armadilha O que é isso? É a rapunzel? Ah não É uma árvore Ei E aí E aí Nossa Red Lady Eu caí Mano Você se arrepende dessa conversa? Não Até agora Não deixa eu dar carinho nele Eu achei que não tinha como cair Mano Eu tava mirando pra cima Eu posso te dar uma dica? Quando você atira Você é vulnerável Atira apenas quando você tem certeza Que você vai acertar Você vai morrer menos Você já entendeu quem sou eu? Não Ele é Deus Suicídio não é a resposta Tá Vambora O que? Para de rir de mim Todo mundo tropeça Seu bosta Eita Atalho O que foi isso? Ganhei um jump scare de graça Vamos É hora Essa é a run Essa é a run Tô preparado já Não, não adianta atirar pra cima É só pros lados Não sei como é que funciona direito Mas vamos lá Ah, tem umas falsas Eu tenho que achar a verdadeira Como é que eu achei a verdadeira? Não sei Acho que é pura sorte Que isso Tem que esperar até o último momento É sempre a da esquerda? É sempre a da esquerda? Não Designer Que isso? Virou outra coisa Ué? Ué Recuperou Quê? Eu tenho que morrer? Mano Que Ele tá quebrando a vida dele Eu tô sem munição Socorro Eu quebrei o jogo Peguei a chave da saída E aí, meu mano? Mas e... E aí? E esse cara Eu não consigo Tá bom Vou embora Peguei a chave Eu preciso fugir Tchau Caralho Zica Tô poucas O bar Eu posso fazer um drink Hermes Puta Você tem que tomar Todos esses? Como assim? Você tem que chegar aqui Tomando todos esses? Hermes Headless Chicken Monday Morning E Devil's Tango? Vou tomar na ordem Bom, não é tão difícil Na real é de boa Os bichos são mais rápidos Você não tem cabeça Bom, vou marcar essa ordem aí É que só pode tomar um Isso que é bizarro Eu não posso tomar mais de um Eu só posso tomar um Acho que eu tenho que chegar aqui Tendo tomado um desses Mas eu tomei, não? Puta, acho que eu não tomei Eu tenho que vir várias vezes Eu não tenho Nevou Eu vou nadando Tá frio pra caralho, hein? Peraí, 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 peraí Tá maluco Parou, parou, parou Beleza Vou conseguir Fudeu Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho mais arma Não tenho mais proteção Pelo amor de Deus Para de me seguir Ah, já era Tô vivo Sei lá como Ok, ok, ok Safe Ok, ok Meu Deus, a sorveteria Ah, uma arma O que eu tô pegando aqui dentro? Brother Achei uma chave Não pisa em nada Não pisa em nada Caiu meu quadro Rachou no meio Não E seguim Eu pescando Com meu filho Oi, eu não desci Eu não perguntei, mano Que medo, cara Que susto A chave Ei Calma aí Mano Mano, será que é esse o jeito de morrer especial Do final lá Eu não quero arriscar É bem no final do jogo Seria anticlimático Mano, nem fuderam Meu Deus do céu Vai, seus trouxas Ai, meu Deus Eles não viram ainda Foi mal, meu mano Foi mal Os caras estão tirando férias Que isso Suflexi também Sobe Vaza Ah A barman peituda Nem fudendo Eu simplesmente explodi do nada Ele não perguntou nada Que isso, meu Camacitas Mano, tem um mano Mano, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo morto Tá todo mundo morto Que festa foi essa? Tem uma máscara extra aqui Vamos, aqui não tem sangue Ah, ele tá vivo Ele tá vivo Tente ficar calmo Na próxima vez Pra não perder a sua cabeça Deixa o bebê, não? Não vai deixar o bebê Beleza O bicho que tava aqui Não tá mais Ali, ele Ele tem um braço maior que o outro Tem uma bermudinha Volta aqui Nem fudendo Dá pra passar pela esquerda Não? Não Ordinário Bom, vou seguir em frente Se deu um cagacinho Eu morri de todos os jeitos Morri caindo Morri sem cabeça No caso da cabeça explodida Morri afogado Morri esmagado Morri derretido E morri petrificado Morri empalado E morri Decapitado Formou um M É o Mario, mano Puta que pariu Agora que eu vi que é o Mario Eu quis entrar nessa portinha Agora Não Tá um clima estranho Não tem inimigo Não tem música Não avisem a Nintendo Não avisem a Nintendo Urgente Mano Tá extremamente estranho Tá vendo TV Será que é o meu filho Será que sou eu mesmo Foi pra esquerda Só passou um jumpscare mesmo Como é que tamo aqui Mano Tecnicamente eu não terminei nenhum playthrough ainda Porque aqui não terminou Eu não consigo mais beber Mas tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui Que deve ser aquele Aquelas bebidas Tipo Chegar no final com aquelas bebidas Mas eu não consigo beber mais Ele tá morando ali de fora Me machuca toda vez que você mata Não lembro de ter perguntado Vou ter que matar a boss fight de novo Ah não É ele agora Será que é meu filho morto? Por que que tá tomando rindo de mim? Eu posso ir embora? Se eu cair eu morro? Não, eu posso ir embora A chave Eu não consigo beber os drinks Pra vir aqui Não sei o que que eu faria Mas eu vou embora Não tem mais desafio Tá, eu não posso ir pra lá O que que você tá fazendo aqui? O que que é isso? Ah, eu tenho que fazer ele morrer Eu acho Mano Esse deslize do jogo Caralho Voltei aqui Esse movimento de gelo do jogo É sacanagem demais Por tudo como o jogo permite você especificamente pular aquela parte do balcão ali Tipo, é a única parte do jogo que você pode fazer isso Peraí Calma Pra não deslizar muito Apertou, vai Vai Valeu A minha esposa morrendo sufocada Amor Eu vou ignorar a mulher? Tem uma rosquinha Toma essa rosquinha, amor Ah, uma seringa Aqui Puta que pariu Era uma mentira Ei Minha mulher tá morta mesmo Ei Minha mulher tá morta mesmo Ei Minha mulher tá morta mesmo Como é que eu chego na sereia gostosa? Vou seguir em frente E se eu voltar no banheiro agora? Tá normal Pera, tá normal ou não? Falou Ah, de novo isso Eu tenho que pagar Que é isso? 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 Esmagou tudo No caminho E aí Meu mano Mario Ok Supostamente agora Posso ir embora Mano Deixa eu falar Com o meu mano Garçom primeiro Ele nunca existiu É igual iluminado Vambora Eu fugi E eu ainda não consegui Dar carinha no cachorro Acabou Ei Volta A gente não terminou ainda Você precisa voltar uma vez Ah Ok Eu ainda não posso ser carinha Psicóloga Eu tô feliz que você voltou Caralho Mózica essas artes A última vez A gente terminou Na nossa grande Descoberta Vamos passar mais uma vez Agora que você tá em controle Foda essas artes aqui em cima Mano Mano Se eu me mexo Tá bom Vamos lá Psicóloga Tô precisando mesmo Eu lembro Daquela noite Foi quando eu fui Até o bar Peguei uma arma Mano Mano É super hot Mano Mano O que que tá acontecendo Eu tenho que passar por tudo De novo Vamos nessa Você foi o mau marido A minha esposa morta A sua autoestima Você tem que descer né Com isso Eu não sei se tem que pegar Todas as borboletas Acho que sim Vai Bota aí Bota aí Essa é a minha autoestima Com medo de que você fudeu Que você fudeu a sua criança Fudeu no sentido de Zoou ela Psicologicamente Estragou ela Esse jogo não tem como Você se sente solitário Sozinho Aleluia Tá aberto E esse mano aqui Mano Nossa Você se arrepende de trair Não acredito que eu fiz isso Será que eu traí com essa mina Eu traí com essa mina A do meio A do meio Ou a de vermelho Talvez Talvez tenha sido Com a mulher de vermelho Será que eu consigo dar a volta nele? Não Não Ele valeu a pena É porque essa mulher Não parece a minha esposa Ela parece a minha colega de trabalho O filho é da minha colega de trabalho A mulher não morreu Eu acho que ela não morreu Eu acho que é o arrependimento dele De ter traído a esposa E tipo Isso matou ela Mas na vida dele só Tipo Ele perdeu ela Entendeu? Eu vim ficar dançando pra rolar O cara tem uma visão de jogo Bom, esse aqui é um speedrun Pra quem não conhece Angler fish Angler fish Angler fish Você vê agora É tudo um sonho baseado nos seus traumas passados Agora que você encarou eles Você se curou Então vai lá pro mundo e seja feliz E por que eu ainda estou de colegial japonesa? Nem acredito Que isso Ela comeu o catarro Você está satisfeito com esse final? Não Você não conseguiria ser feliz Simplesmente ser feliz Não acredita É uma crítica a mim Você queria a verdade Bom Bem-vindo ao mundo real Mano Caralho Eu realmente acertei Quando eu falei que o cachorro Era uma terapeuta Se você morrer aqui É game over Mano Você está me dificultando Trabalho com as câmeras aqui Adeus Arquivo de save Puta mano Você aí sempre botou uma pressão Você botou uma pressão complicada na minha vida Se você morrer Você vai ter que fazer tudo de novo Pelo amor de Deus Não fala isso Então se você quer saber a verdade Não morra mais Tem uma rua Acordei Puta que pariu E não é nem a mesma mecânica Nossa senhora E aí meu mano Não posso fazer nada Meu camarada Tem um cebolinha Puta que pariu Mano Tem um cebolinha Tem um cebolinha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esquerda Direita Direita É isso O que é isso? O tempo está passando Esquerda Direita Direita Esquerda Era um espelho Peguei uma arma Foda-se Me matei Eu tinha uma segunda chance Eu tive uma segunda chance Caralho Não vou desperdiçar Acontece meu mano Tem uns que tem Tem uns que não tem Aqui não vou entrar Nem fudendo Mano tem um monstro aqui Eu não vou entrar nessa porra Olha esse jogo Olha esse jogo Caralho Por que? Você está de boa? Você está suave? Ou não? Não vou arriscar Eu vou achar uma arma Antes Teu cu Mano Os caras estão Cozinhando aqui Não, não, não O que é isso? O que é isso? Cebolinha Me ajuda Preciso de uma arma Preciso de uma arma Deixa ele ali Esse aqui não vai dar Esse aqui não tem nada Mano Tem um cara no banheiro Ele vai me matar Se eu passar aqui Mano Esse filho da puta Vai acordar Caralho O que eu faço? Mano E esse mano Está fumando um cigs Ele não parece que Ia tretar Tá ligado? Ele não parece Que o mano Que ia brigar comigo Mas isso aqui Às vezes Salve truta Salve truta Suave Tem um isqueirinho Para emprestar Mano Na moral Um desses Tem que ter como Não é esse Esse aqui não é Ele tem que ir Fudendo Esse aqui não é Esse aqui não dá nem Para passar Mano Essa mecânica nunca existiu Passei igual um cachorrinho Vários vasos sangrando Tá Ah não Mano O cara dormiu na praça Pensando nela Mano Puta que pariu Eu não apertei Nenhum botão Para me abaixar Rapaziada O bagulho Foi sozinho Tchau 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 Ah ele tá lindo Arrhus Mano Não quero até aparecer o jornal Não Tô passando aqui Ele viu Ah Eles não sabem subir escada Tá safe Esse aí sabe Foda-se Com licença Bruno Mano O que que tá acontecendo Tá Tem uma coisa amarela No fundo É o ralo Eu posso ir Não escorrega Ah eu vou ter que ir Não escorrega Pelo menos uma vez Apaziada Ui Ah isso foi irado Valeu Valeu Pra caralho Vambora Nada na geladeira Sinuquinha Os caras tão Mano Meditando Não vou incomodar Não vou incomodar Porra Tá acontecendo Tem uma caveira Aqui Mano Ele tá treinando Pra correr Esse aqui Corre rápido Pra caralho Ele é muito bom Esse é atleta Esse é atleta Safe 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 Vambora 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 Tá Tá levando a tortinha Pera Deixa eu entender O padrão aqui Ele leva a tortinha Ele bota no elevadorzinho Ele fecha Aí ele vai pro próximo Ele vai Pega a tortinha Ele vai me ver Me viu Voltei no escorrega Foda-se Era uma grande mentira Tá safe Foi mal Foi mal É verdade Mano Eles falaram pra não confiar neles Não dá nem pra fazer carinho no cachorro Acabou a tensão Acabou a tensão Vamos lá Vamos lá Espera o atleta, espera o atleta, espera o atleta, vai 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 Ah como que ele me viu brother, eu não tava nem na tela Estou tentando ver o big brother, foi mal, foi mal Eu vi um total de uma pessoa e meia comentando sobre esse big brother, parece que tá realmente mano, parece que tá bombando Pô, eu lembro que quando voltou a bombar o big brother em 2020 Nessas alturas já tinha oito mano cancelado, um cara já tinha abusado sexualmente de uma mina aparentemente Aí o outro já tinha traído a namorada que tava dentro da casa O que aconteceu com o big brother mano? Não é mais o big brother raiz Com licença pessoal, não quero atrapalhar Tem uma sapiosexual que ficou com o cara mais burro da casa Com licença Com licença Ei o que é isso mano? Esse jogo sério Inacreditável sério Essa morte do boneco ficar pela metade foi uma, foi genial, foi genial O médico já está sendo cancelado por diminuir enfermeiros Yes! É isso que eu gosto mano É o Brasil que a gente merece O suco do cancelamento Atenção você influencer Da internet Fica aqui a dica hein Enquanto o big brother estiver rolando Ninguém se preocupa mais em cancelar as pessoas na internet Porque elas estão muito ocupadas cancelando as pessoas no big brother Você está imune ao cancelamento Vá, dê a sua opinião Seja livre Agora é a hora Deixa aí, volta Mano, as bundinhas deles para fora não estou aguentando, sério As bundinhas estão boas demais Não, estou bem O pessoal está comendo bolo de chocolate Está todo mundo comendo bolo de chocolate Os caras estão fazendo trigo Estão dando força Nossa, que horror isso aqui Meu Deus O cara do patinho Não! O que é isso gente? Você! O que é isso mano? O cara é um cachorro? Nem fudendo A música A música nos alto-falante Volta aqui seu merda Volta aqui Eu lembro de você Você é o responsável por tudo isso Gameplay Merde de Dead by Daylight Te peguei seu bosta Já era O que? O que eu esperei? Bom, eu vou seguir porque esse aqui vai para o YouTube então A gente está exclusivo no YouTube agora Não está mais, estou de volta ao vivo Seguinte Eu não sei se deu para ver Não sei se deu para ver Está mutado? Então eu vou continuar, vai sair assim no YouTube A gente continua O mano estava no elevador E aí ele matou o outro cara no elevador Deixa eu só me comunicar rapidão aqui Se clipar tem som Só assiste nos VODs Tamo junto Gameplay exclusiva de VOD Vamos lá Next Pera, tem um mano aqui na direita Next Oh senhora Sua mesa já está pronta A Mila Jojovich Número 2 E a jovem Carrie Fisher Foram devoradas O seu jantar chinês Rapidinho Então por favor Me siga até a sua mesa Segue, segue Eu vou mano A Mila Jojovich E a Carrie Fisher Quem é Mila Jojovich? É a mina do Resident Evil, velho Essa aqui Essa é a Mila Jojovich E também tem a Carrie Fisher Que é a... A princesa Leia Princesa Leia Beleza Eram elas que estavam lá no começo? Ok Quem você quer devorar hoje? Esse mano aqui O Tintin Ih, tá brabo Pera, tem uma rapaziada estranha ali Peraí, deixa eu ver Mano, olha o tamanho desse sanduíche Quem são essas pessoas? Tem o Drácula ali O Alucard O cara tá lamendo um pé É o Tarantino! Mano, meu mano Tarantino Não é possível que tem o Will Smith Não tem o Will Smith falando Por que que eles estão todos comendo pessoas? Vai ter o Mark Plyer sendo comido pelo Indiana Jones, Giga Shed Mano, que porra que eu tô assistindo? Que que é isso? Tem o Hannibal com o outro Hannibal Que é isso, mano? Que porra que eu tô jogando? Comer ou correr? Não, mano, nessa altura eu vou correr, você tá maluco? QUÊ? Vou ter que cortar Vou comer Eu vou cortar muito O sangue do meu amigo Vou tomar o sangue do meu amigo Mano, que que esse jogo virou? O senhor quer a sobremesa? Bolo Não tem bolo O bolo é uma mentira, mano O bolo é uma mentira, velho Não quero sobremesa, não Playtron 1 terminado Ei Esse é o novo lugar pelos donos de Noma? É, são os developers Eles também servem formigas aqui? Não Não A comida Do Do Como é que é o nome desse peixe? O tamboril É ainda mais amigável ao ambiente Golfei Ah Nossa Ele morreu Mano Mano, eu quero fazer os outros finais Eu vou Eu vou muito Mano, que jogo bom Meu Deus do céu Tudo nesse jogo foi incrível Mano, e tem play... Mano, o playthrough 2 e o playthrough 3 Parecem que são completamente diferentes Eu vou muito fazer isso Eu vou muito jogar isso Espera um minuto Você quer que a gente faça um jogo sobre... O fato de que a elite hollywoodiana na verdade é uma seita vampirica secreta? É Uma seita secreta que mantém as pessoas, o sangue das pessoas em plantas que sugam sangue Que mantém as pessoas em plantas que sugam sangue As pessoas estão lentamente morrendo enquanto presas em um coma de pesadelos E algumas vezes os vampiros também comem a sua carne Num restaurante na Dinamarca Isso E você quer que a gente diga que é baseado em uma história real Isso Você vê Tem essa teoria na internet Ok Eu posso desenhar vampiros? Pode Eu tô dentro Aliás Você esperava um final feliz? Depois de só jogar uma vez? A sua aventura vai continuar no playthrough 2 Muitas coisas vão mudar Novos segredos serão revelados E um novo final Talvez tenha um final feliz dessa vez Que bagulho bom Que bagulho bom, mano Nossa, que jogo bom A gente vai jogar mais isso amanhã A gente vai jogar isso mais Bom pra caralho, a gente vai jogar de novo Vamos jogar de novo Vamos jogar parte 2, vamos fazer todos os finais Esse jogo é bom demais, velho Meu Deus do céu Ah Mas é isso Esse foi Anglerfish Jogaço 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 E amanhã a gente vai jogar mais Não vou nem dar review ainda Vou nem dar review ainda Porque a gente vai jogar de novo Tamo junto Obrigado por terem assistido Obrigado todo mundo Pelos followers, pelos beats Eu sei que todo mundo que tá na live agora Não tá me escutando Ah, então isso aqui é exclusivamente da gravação Oi, oi pessoal da gravação Que tá assistindo isso no VOD Porque por algum motivo a Twitch bugou E ninguém ao vivo tá me escutando Então eu tô falando sozinho aqui Mas você secretamente tá vendo esse final exclusivo do VOD Legal pra caralho Fiquem bem, obrigado pelo carinho Obrigado por terem feito companhia hoje É... Mesmo você que não tá me escutando E não vai checar no VOD Tudo bem, eu amo você do mesmo jeito Beijo Amanhã tamo de volta Vamos jogar esse jogo de novo amanhã Continuar É... Jogar o playthrough 2 e o 3 Ainda tem que acontecer Ah... Mas é isso É... Lembrando que mano, eu odeio todos vocês Espero que vocês vão todos tomar no meio do cu de vocês Um beijo